Amores, a gente veio aqui na frutaria almoçar, eu não tinha vindo aqui, as meninas que conhecem E aqui é tipo um mercado de coisas feitas, coisas saudáveis e eu até gostei, acho que ainda tem uns coprinhas aqui para levar para a revista E também tem um restaurante que serve, sei lá, dessas coisas saudades E as meninas já estão aqui, as loucas da dieta, eu vou dar uma olhadinha que é bem legal, bem grande A gente veio almoçar, na sala a gente tem fotos e detalhes que você passa a rima, eu estou visitando muito boa Gente, olha o meu prato, que mara, estou dentro da dieta, muito feliz, tomando um chazinho mate com limão E aqui é um chique de filé mignon com verdurinha, cream cheese e uma farofinha Eu só não vou comer farofa porque não pode ir na dieta, mas consegui um pratinho bem legal para mim na pala Mônica pedisse o que, hein? Rep de filé mignon, uma delícia E Rafa? Mesma coisa, todas postando E acabamos de sair do desfile de Lene, Lene Ai, que maravilhoso! Foi muito bom, tinha assim, muito recorte, com check-outs bem diferentes, bem alfimétricos E os maiores, com borda, com borda, com borda, com borda, com borda, com os trabalhos muito lindos Gente, estamos aqui no Vagatelis Rafa da Moura Liberta, que eu estou filmando, mas eu vou ver aqui, mas eu vou ver aqui E olha aqui a gente vai encontrar, Briluna, muito linda, foi ótima esse encontro Olá, Bonterrânea E ela é de Recife, ela é super talentosa, ela é maquiadora da Lugos de Cades Vocês não tem noção, ela é maquiadora oficial da Lugos de Cades Então, sigam aí o Instagram dela Gente, olha esse bar, que loucura Esse restaurante, as pessoas subindo na mesa Que loucura Mônica, sobe na mesa Sobe na mesa, vamos lá Ela é uma comprometida, não tem trofeira Estou em choque, o restaurante virou super barro Música Eita, subiu a murela Música 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 Muito maior esse bar não passada, é um restaurante que virou barro Música Olha isso Música 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 Rafa, está doidinha aqui Música Oi mores, acabamos de chegar no hotel O restaurante é incrível Meu jeito, do nada eles fecham todas as cortinas E os gações começam a subir em cima das cadeiras das mesas E começam a cantar, bater palmas E tipo, uuuh galera É muito legal, amei Eu acho que a próxima vez que eu vim pra São Paulo eu veio novamente Quero trazer Valtinho dessa vez pra subir na mesa E ele está lá comigo Porque eu não subi na mesa Estou brincando E foi muito bom Os drinks são uma delícia Agora caros Cada drink é tipo 38, 40 35, 40 Tipo, muito caro Mas é tão gostoso Que vale a pena Cada centavo Muito bom Agora estamos todas roucas Porque a gente Tipo, o som é muito alto Tipo, baladinha mesmo Eles aumentam bastante o volume E aí você tem que gritar E tipo, está todo mundo rouco Mas é isso E a gente terminou não comendo muito lá Tipo, tem os pratos Tipo, de refeição mesmo É um restaurante Mas a gente terminou comendo os petiscozinhos E agora estamos com fome Pensando em pedir aqui ó Uma comidinha Porque o restaurante daqui Tanto o restaurante daqui Quanto o frango de café Que tem aqui na frente do hotel Ele é 24 horas E entrega no quarto Então, isso é muito bom Um ponto super positivo desse hotel Chegou a comida da gente Vamos agora comer E... Dormir Até amanhã Olá meus amores Estou aqui na Pienau de novo As minhas dias Pro estilo da água de coco Hoje eu estou com o look da Jardin Que é uma marca super legal O meu color até Muda de forma E ele está meio Rebelde hoje, sabe? Hoje eu estou com o look Bem mara da Jardin É tipo uma saia lápis Super coladinha E tal Que postei lá no Instagram E dei um truque Pra disfarçar os meus culotes Então vai lá dar uma olhadinha No blog Quero infelizá-la E estou aqui com Laila Com Paty Esperando as meninas Pra ir fazer outras coisinhas Estou aqui no lado da Glamour Com o Estevão O menino orou Meu blog Estevão é nosso conterrâneo Ele se apresenta O blog De Recife também Ambos Escrevemos sobre moda Lá na cidade Exatamente E ele é da Observatório Feminino Um site super legal Está cobrindo todos os estilos Estou gostado, hein? E estamos aqui Para passar o melhor Do conteúdo de São Paulo Fashion Week Para vocês Fiquem ligados na Karine E em mim Lá no Observatório Vai lá? Não, agora faça Seja... Ai que susto O que é isso? Mônica hoje só fez Parece que ela fumou Alguma coisa Porque está normal não Mônica está fechada Só faz aqueles arros que deram No braço dela lá É, disse que Caio Porque eu te dei uma pegada nela Lá no negócio da Ferrito Daqui ela ficou doidinha Foi Diga Você está confundida, hein? Você não é assim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos fazer um happy hour agora É, agora vai ser a melhor parte Ela era chegou o penúltimo dia Amanhã vai ser corrido E é dia de fazer o que? Rafa Arrumar a bagunça, né? Deixa eu mostrar o estado do quarto da gente Vocês não estão entendendo Aqui logo na entrada Nós temos os sapatos de Rafa Que está com sua mala aberta E algum estoque de óculos na bancada E algumas coisas na cadeira Mônica À direita À direita À esquerda, sei lá Ela não se pode ficar muito tempo aqui dentro A saída da emergência se encontra aqui 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 temos mais malas E aqui Essa é a cama de Rafa Na verdade não só foi a cama Que virou uma espécie de depósito Depósito de computador, de pijama, bolsa, sacola, celular Roupa Ali temos mais algumas malas Sapatos, 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 bolsas Aqui é o nosso quarto Meio de Mônica Aqui temos sapato, bolsa Algumas coisas que são de várias utilidades Aqui temos o guarda Mônica com a frota da filha Eu aqui Aqui ó Cadê? As caçolas dela Tô brincando Mônica, Mônica Um mel mais organizadinho, sabe? Mas tá difícil Acho que vai ser muito difícil arrumar essa mala Acho que eu não quero mais Volta Oi amores, último dia aqui A gente acabou de tomar café E viemos terminar de fotografar Porque a gente sempre deixava Não, vamos fotografar o outro look amanhã E amanhã E amanhã Só que hoje é o último dia Eu foto fotografar mais dois looks Um com esse e mais outro Rafa, tu precisa de quantos? Quatro Sabe quantos Mônica precisa? Nove Então ela foi trocada de roupa E a gente ficou aqui Na parte de fora Mas tá tipo assim Muito frio Tipo A mão Tá congelando É nível tipo preciso de uma luva Sabe? Nível meu silicone tá pedrando Nível Mas eu já tô com saudade minha gente Porque primeiramente Semana de moda Tipo foi a minha primeira E foi muito gostoso Segundo ficar sempre com as meninas E a gente termina se acostumando E eu vou precisar de saudades E terceiro Que aqui é muito friozinho E eu amo São Paulo Eu queria muito morar aqui Ou pelo menos passar uma temporada Queria muito assim E... Eu seria rouca eternamente Se tu tomou a nossa equipe Eu seria rouca eternamente Mas assim É... Tipo piorou Por causa daquele bar Que a gente foi Que a música era muito alta O bagatele E a gente ficou rouca no outro dia E aí com o frio Eu continuei rouca Muito chato E aí estamos esperando Mônica Agora temos um visitante No nosso quarto E aí Tô aqui gente Não vou me achar daqui a pouco Porque a bagunça é grande Ele disse Tá com medo de se perder Na bagunça da gente E aí? Tá gostando do nosso quarto? Muito, Mara A gente tá até deitada É o melhor quarto de São Paulo Fashion Week E tô aqui vendo o que? Gramu Gramu A minha revista preferida da vida A gente tá aqui Fazer as fotos agora com o Paulinho Que ficaram maras fotos E vamos almoçar já já Gente, a gente vai pegar a bicicleta E vai fotografar Eu tô com muito medo Porque ele faz muita equilíbrio na bicicleta Imagina que a gente nunca esquece, né? Então vamos ver Eu vou levar ao estômago Não, não, não Perto Cadê a câmera, Paulinho? Vamos ver esse lugar A gente só finge Eu vou só um pouquinho É sim É leve? É não É lá no Paulinho Ela vai ter que simular muito Eu tô com muito medo Muito medo Vai! Eu vou... Como é que eu vou? Eu vou... Eu acho que eu tenho medo Estamos aqui na fila da sayar As duas doires Cheia de coisa Mostra todas as coisas, Rafa Meias Um chapéu cheio de meia dentro Porque as meias tão baratinhas E lá ela tá só aqui rindo da cara pra gente Acho que eu vou levar esse chapéu Tô pensando ainda Mas acho que vai rolar Minha gente, vocês não tão entendendo que a gente tava no táxi agora E desceu correndo Porque táxi não no Uber A gente tá muito atrasada pro voo A gente tá correndo no meio da rua A Paty ficou lá atrás, eu tô no meio, as meninas tão lá na frente Acho que a gente vai perder o voo Não vai chegar a tempo do 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 voo A gente não fez nem o check-out do hotel Que era pra ser daqui a uma hora atrás Gente, a gente chegou no aeroporto Graças a Deus Deu tempo Eu dormi Eu não entrei no avião Mas acho que vai dar tempo E acho que eu não vou nem fazer a finalização agora Vou fazer depois Porque vai que não rola Passo mais um dia, né? Mas vai dar tempo Tá tudo certo, nada errado Estamos até na sala de embarque já já Pra voltar pra Recife Coisa boa Saudade de casa Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti